Música Contigo só queria curtir baby, mais nada Mas pelo visto, estás apaixonada Eu sei que tens alguém, que faz de tudo pra te ver feliz baby E mais nada, e tu passas a vida ali Enganar somente pra ficares comigo E mais nada, então aproveite O que é bom dura pouco tempo baby Seja feliz com ele, não quero te causar shimoku É bem melhor assim, pararmos por aqui Esqueço que contigo eu, eu já vivi Eu sei que tu esteja afim de mim Não vai dar porque tens alguém além de mim Mas foi bom, o que contigo eu, eu já vivi A decisão é essa, terminamos assim Se eu te ligar, talvez seja pra um bom dia Seja só pra um bom dia, sem segunda intenção Se eu te ligar, talvez seja só um bom dia Seja só pra um bom dia, sem segunda intenção Eu teve demais de conta, cada vez que a gente se amava E era a última vez E era a última vez Mas eu sempre teve esperança que um dia eu largaria Pra comigo viver e o nosso amor florescer Mas eu vejo que no fundo eu trouxe Não sou eu, no final dessa história Se eu te ligar, talvez seja só pra um bom dia Seja só pra um bom dia, sem segunda intenção Se eu te ligar, talvez seja só pra um bom dia Seja só pra um bom dia, sem segunda intenção É bem melhor assim, paramos por aqui Esqueço que contigo eu, eu já vivi Eu sei que tu esteja afim de mim Não vai dar porque tens alguém além de mim Se eu te ligar, talvez seja só pra um bom dia Seja só pra um bom dia, sem segunda intenção Se eu te ligar, talvez seja só um bom dia Seja só pra um bom dia, sem segunda intenção